Muito bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Meu nome é Jorge Volpão e eu tô aqui em Curitiba, estado do Paraná, perto da Jamuro Bikes pra mostrar aqui nesse lugar que eu gosto de vir gravar aqui, galera, eu gosto de gravar aqui e mostrar pra vocês a Chapter 2 A gente já gravou o vídeo dessa bike, a gente já mostrou, mas agora eu tô aqui pra mostrar isso aqui, ó Pra mostrar isso aqui, a 20% de desconto, tá? Essa bike agora a gente tá fechando a R$13.900 no Pix a vista, parcelado? Pô, daí você entra em contato e vê o que dá pra gente fazer pra você Eu sei que a gente pode fazer em até 10 vezes sem juros pra você Mas por que você deveria investir um valor como esse nessa bike? Porque essa bike aqui tá muito legal, essa bike aqui é um quadro full carbon dessa marca Chapter 2 Você não conhece? Não conhece? Fique conhecendo agora a marca neozelandesa, pô, produzido lá A Nova Zelândia tem, porra, tradição em bicicletas de qualidade, tá? Então, o que que a gente tem aqui? Um quadro e garfo todo em carbono, tá? Bicicleta bem legal Detalhe aqui pra passagem interna dos cabos, essa... não é um tubo, né? É a... aqui... essa parte da bicicleta aqui, ela não é cilíndrica, ela tem esse acabamento Um acabamento mais reto aqui, muito bonito, um acabamento muito legal A marca aqui também, né? Ela vem direto no próprio carbono, um acabamento muito bonito A Chapter 2 modelo... Pô, que mais que a gente pode falar? Pode falar do grupo, né? Shimano 105 com uma pedivela aqui, 5034 Um K7 aqui de 11 velocidades, per... fazendo um total de 22 marchas, tá? Vindo aqui pra cima, detalhe também da passagem do cabo do freio Que também é Shimano 105, tá? Olha só que legal essa fixação do canote do silim aqui Sine Fisic Arione, Arione E o que a gente tem aqui na frente é suporte de guidão Pro Bike PLT Bem como o seu guidão, né? Isso se traduz em uma bike extremamente leve E pra não esquecer de falar das rodas A gente tem aqui rodas Shimano também, né? Então a gente tem, pô, um material de primeiríssima qualidade Com excelente acabamento e ótimo preço Porque eu duvido que você ache uma bike full carbon Assim, com Shimano 105 de 22 marchas Nesse preço que eu tô passando pra vocês 13,900 à vista Nova, zero, garantia, tudo certinho, nota fiscal E é claro, aquela tradição que a gente aqui na Jamur Bikes Tem um porra de respeito ao cliente Respeito ao consumidor de entregar os produtos E dar o melhor atendimento possível, tá? Se você for de Curitiba e região Traga sua bike usada Que a gente de repente negocia Faz um negócio bom pra você também Pegando a sua bike como parte de pagamento, tá? Entra em contato com a gente através do telefone 4132645835 Ou então do nosso WhatsApp 41996521076 Pra falar comigo Eu entrego essa bike em qualquer lugar do Brasil Tá combinado? Então, pô, chama a gente aí E, pô, aproveita essa oportunidade Porque não é sempre que você encontra Uma bike full carbon Você sabe como é que tá o preço das coisas hoje em dia, né, galera? Tá subindo tudo E essa bike a gente tá fazendo o contrário A gente tá baixando o preço dela E, pô, já, né, já tá na hora de vender essa bike aqui, galera E, ah, pra quem perguntar Tamanho é 56, certo? Peso da bicicleta Vou deixar aí na tela Não pesei ainda Mas eu volto ali na loja E pese e coloco pra vocês Olha lá Tá aí Combinado? É isso aí Jamuro Bikes Sempre oferecendo as melhores oportunidades pra vocês Um abraço, tchau